Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, quem tá falando aqui é o Coringa galera Galera, vídeo de hoje mano, é o vídeo mais engraçado que eu já joguei em Free Fire mano Não tem base no que aconteceu nessa partida mano Galera, foi engraçado do começo ao final, foi muito insano essa partida Então já vai deixando seu like aqui, prepara pra rir mano, porque... Mano, foi muito engraçado mano, na moral, vai deixando seu like e bora pro vídeo Atenção senhores, companheiros e senhores tripulantes, favor não fazer cagada dessa vez Os tripulantes a bordo estão todos acompanhados de um seguro e paraquedas Eu sou o líder de salto, mandei pular agora Próxima parada, Nova York Que que é isso cara? Ó, já tô vendo a torre aqui ó, de Nova York Ó, o Coringa me botava em cima da torre mano, tô até vendo Vou estacionar aí Vai da merda, vai da merda Vai esquerda, um pouquinho pra esquerda Ah não, ah não Tem cara embaixo mano Tem cara aqui? Socorro, socorro Que job é aqui? Vou véi, eu só venho aqui Na torre de Londres Pula daí agora não, mano, fica aí caramba Pula daí agora não, mano, fica aí caramba Alguém me ajuda, alguém me ajuda Ih ferrou, tá chegando o carro mano Alguém rebola o AK-47 aí de baixo Vamos aí mano, vou chegar, a salvação vai chegar Pronto, já tô conseguindo ser deficiante Vai pula, 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 pula Pula porra Eu vou cair Oi Ih tem cara lá, escola Eu tô sem arma Tá chorando, eu tô sem arma Mano, derrubei um cara por aqui Não sei onde Que entrasamento é esse time? Olha o pau quebrante Vai vencer Tudo sob controle E lá vamos nós O cara já põe sozinho Aí, viu Ah, eu só puse um rio de lança Nossa, que arma ridícula Galera, calma Pra nesses momentos Tem que saber dividir as coisas Ah galera, vou matar a fogueirinha aqui Olha aí Vou pegar um carro milho de ali perto Vai lá Siga o seu caminho Não importa o que os outros digam É verdade Caraca, moleque O Cleidson chegou aqui Clebson Cleidson Cleidson Cladson Chegou de cá Bora, bora, bora Qual foi? Vou chegar ali Vou fazer isso Ele ficou misto Ai, eu vou morrer Ele pegou a moto que foi atrás Juro, mano Caraca, mano Eu vou morrer, mano Nessa live, mano Cadê o... Olha aqui, mano Olha o Clebson aqui O Clebson chegou de carro Monstro Vós de galeão Agora ele tá de bom TROLEI Caraca, tô chorando, mano Que foi isso Tem cara aí, Guzão? Tem Caraca, mano Acho que eu vou morrer Cadê? Tomei de humilha Humilha Quem é que estão aqui? Caraca, mano Cadê os caras? Mas tá cheio de loot aqui Ele explodiu o seu carro Ele tá boladão, mano Caraca Mano, ele se revoltou Explodiu o carro de todo mundo Qual foi, voz de galinha? Vai roubar o meu carro também? Tô lascado Do loot desse cara tá... Não, sai daqui, Clebson 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 Não, roubou o doente Mano Me encontro numa situação delicada Chega nesse jipão Ah Mano, eu tenho um cara aqui Olha Ele tem outro Pirineu Ai, mano Essa aqui foi a melhor É, realmente Vai, Clebson Vai, Clebson O que o Clebson tá fazendo? Me salvei entre a parede aí, mano Vou aí dentro Tem dessa não O cara morre do lado É, não parou Corrindo, papão Na panela Ó, na panela Bora pra chamar pro fight Bora Trele, contê Aqui, 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 ó Tá comigo, aqui Cheguei, Corrindo Cheguei, Corrindo Cheguei Pulou, pulou Tá aqui, tá aqui comigo Tá, tá Me trollaram Vai trollar O Clebson te matou Cara mais engraçado O Clebson O Clebson descontou Tá vendo, mano? Esse Clebson tá mandado, hein? Não foi eu não, doidão Caraca, mano Sacanagem, mano Clodindo no barril, cara Mano, acho que eu não posso rir mais, não Vou ficar uns dois anos sem rir Mano, o Clebson descontou, mano Ele tá Desde o começo da partida Ir atrás de você Querendo descontar, mano Tá coroso, meu filho Isso tá doido Não, mano Caraca Acho que eu ri tanto Que meu pulmão Tá meio aqui pra cima, mano Tá meio no lugar do coração Acho que troquei de lugar Com ele Cadê esse cara? Tá doido Tá doido Tá doido Qual foi ali? Tá ali, tá ali na frente É panela, time É panela, time Ah, vou jogar um pitilhado Comandável Ó, panela, Clebson Ô Ô, Clebson Ô, Clebson Ô, Clebson Ô, Clebson Que isso, Clebson Ó, o pagode aí, ó Galera, esse foi o vídeo, mano É, acho que eu não tô muito bem, não Meu coração tá meio doendo Você vai morrer Acho que ri um pouco demais Mas eu vou ficar bem Galera, é isso Vai deixando seu like aqui embaixo E até amanhã Fui Live todo dia no Anima E não se esquece Se inscreve Não se esquece É nóis Vé, vé